Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh my god Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Por ela eu atravesso o oceano em um toque Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar DJ Guga, DJ Guga, pra mim deu mais fica, caralho Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Só com você meu dia cinza, porque eu sou como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Por ela eu atravesso o oceano em um code Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Catinha, bonitinha, eu sabia o que eu vou te falar Catinha, bonitinha